Rodrigo, em rápidas palavras, como é que foi 2014 para a Dataprev? Quais os projetos que você poderia se elencar, que tiveram sucesso, puderam ser concluídos e depois a gente vai conversar também sobre perspectivas para 2015. Mas vamos lá, 2014. Teve muita coisa. Talvez o principal foi o encerramento do nosso ciclo de modernização dos data centers. Então, o encerramento do data center do Rio de Janeiro foi o marco mais importante, eu acho, de 2014. Mas teve muitas outras coisas que avançam nessa direção de estruturação, de enfrentar vários problemas de logística, de enfrentar vários problemas do uso da TI interna. Tem alguns elementos que estão avançando muito bem. E o processo de planejamento, o plano de ação de 2014, superou, na realização das suas metas, bastante em 2013. Mostrando uma evolução significativa aí na nossa capacidade de enfrentar problemas. Essa reestruturação foi física ou de capacidade mesmo? As duas coisas, nós reformamos os três CPs da casa, o encerramento de 2014 foi o último e o maior deles. E isso foi física, os utilities, os equipamentos, as salas-cofres dobraram, as áreas seguras que estão agora sendo polvoadas também, mais do que dobraram, a capacidade tanto elétrica quanto de refrigeração triplicou. Então, tem uma estrutura muito sólida hoje na casa. E vocês estão trabalhando com o que? E, principalmente, a dualidade nas duas, a dualidade nas duas, a dualidade da alimentação elétrica. Então, por exemplo, o Brasília, que foi o primeiro a ser concluído, completou, acho que semana passada, mil dias sem nenhum incidente de utilities, mil dias sem nenhum incidente dessa parte mais operacional do data center. E estamos na mesma expectativa agora em relação a São Paulo, já está assim, e Rio de Janeiro, que foi entregue ano passado. Os data centers da Dataprev trabalham com que ambiente? Unisys ainda? Não, nós temos um resquício de Unisys no data center do Rio de Janeiro. Esse resquício de Unisys está sendo enfrentado e é o, digamos, o grande ciclo final. Porque, se você deve lembrar, nós tínhamos três grandes ambientes em Unisys. Você tinha o Cadastro Nacional de Informação Social, o KINIS, isso já está totalmente na plataforma baixa. Estamos fechando exatamente os últimos resquícios esse ano. Todos os sistemas da receita, que já migraram, já estão em plataforma baixa desde a virada do ano, que foi o segundo grande marco, que eu acho que é importante citar, é a virada da receita, a colocação de todos os sistemas da receita previdenciária em plataforma baixa. E agora estamos exatamente começando o enfrentamento do último pedaço desse processo, que você conhece bem, que acompanhou, que é o CV3, que é o nome que a gente dá aqui, que é exatamente a folha de pagamento dos benefícios. Então, a expectativa é que até o final do ano que vem, a gente resolva todas as tarefas de... Migração não é um bom termo, porque algumas coisas foram migradas, outras foram redesenvolvidas, outras são sistemas novos, mas a solução desse problema. E a expectativa é que a data prévia, a partir de 2017, seja um ambiente totalmente de plataforma baixa. E, Rodrigo, qual é a capacidade de processamento que vocês têm? Você tem uma noção? Tem uma coisa aqui que fala de números. Ah, aqui. Era este aqui. Isto. Então, nós saímos, o site do CPDF tinha 120 metros quadrados, está em 257. CP São Paulo, 325, 384. E o CPRJ, de 500 para 988. E a capacidade elétrica, que é isso que eu falei, de 160 para 600, de 400 para 900, e de 600 para 1.200. Então, esses são os aumentos de capacidade com essas reformas dos data centers. E aqui, em Teraflops Risk, tem esse aumento. E o X86, este aumento aqui. 70, Teraflops, 120. E é isso. E é isso. Então, a capacidade de armazenamento em petabytes. Teve um aumento gigantesco aqui. Um aumento gigantesco na virtualização. Isso dá quantos anos de respiro? Eu espero que no ano que vem chova contratos e já esgote tudo no ano que vem para eu começar de novo. Eu espero que seja muito rápido que vão povoar tudo. E processos vendidos há dois anos e assim. Exatamente, exatamente. Os RPMs aqui de bem frio. Você já está preparando o próximo? Meu caro, eu espero ter, digamos assim, uma visão da demanda para isso a partir do ano que vem. Eu acho que essa parte de armazenamento vai precisar rapidamente avançar. Estamos vivendo uma explosão de dados aí com todo esse processo. E aí o resto depende da capacidade dos clientes de enfrentarem essa demanda. De seguir e pagando as faturas que você manda para isso. Novos contratos, que novos contratos são esses? Novos contratos aqui no governo federal? Sim, sim, sim. Toda hora aparecem novos contratos. Agora vocês vão disputar com o CEPRO? Não, a gente não disputa com o CEPRO. A gente corre... Concorre. Não, também não concorre, gente. De uma maneira geral, eu cuido da área social do governo e o CEPRO cuida do restante. Isso de uma maneira bem geral. Na prática tem... O que for social é seu, se tiver com o CEPRO você não... Não, não, gente. É muito... Não me devolve, né? Em termos de estimativas grosseiras, eu acho que 20% da esplanada está com o CEPRO e da TAPREV. Ainda tem 80% para conquistar. Não tem concorrência com o CEPRO. Tem muito mais clientes fora do CEPRO do que dentro. No ano passado, quer dizer, alguns órgãos públicos, algumas empresas estatais, tiveram um problema do meio do ano para o final do ano, que foi pagamento de contratos com fornecedores. Quer dizer, desde o ano passado que já vinha... É, nós, isso só começou esse ano aqui para nós. Nós estivemos completamente em dia até o final do ano. No final do ano, a vida começou a apertar e aí entramos com muita dificuldade nesse ano. Tivemos, estamos ainda com um pequeno atraso, eu devo ter algumas notas ainda em aberto do final de abril. Mas já é um período bastante mais restrito. Chegamos a ficar com três meses não global, né? Porque, obviamente, você faz uma triagem, você privilegia os fornecedores que lidam com mão de obra, pessoal de vigilância, pessoal de limpeza. Nós temos uma obrigação de atendê-los primeiro, obviamente, porque envolve salários de pessoas que dependem muito desse salário. Então, tivemos alguns problemas, mas agora a situação, conseguimos dar uma respirada, melhorou um pouco. Ainda não está regularizado como o ano passado, mas o fluxo no último mês voltou um pouco a ser trabalhado. E, claro, nós estamos negociando constantemente com os nossos clientes para ver se há a possibilidade de fazer acordos que possibilitem enfrentar a situação de restrição orçamentária deles e também a nossa situação de... Não só parcelamento, na verdade, nós estamos fazendo até uma discussão de diminuição de preço. Nos últimos anos, a Dataprev teve ganhos de produtividade muito significativos. E esses ganhos de produtividade estavam sendo revertidos em reinvestimento na empresa. Você sabe que nos últimos anos a gente tem investido bastante todo ano. E esse processo vem desses ganhos de produtividade, que agora, num ano difícil, nós temos que, talvez, conter um pouco o nosso ímpeto de investir e devolver, talvez, com descontos ou renegociação de preço junto aos clientes de governo. A finalidade da Dataprev não é gerar lucro. A finalidade da Dataprev é prestação de serviço. O nosso lucro, ele vem para reinvestir na empresa. Certo? Então, se o governo precisa mais de uma redução dos nossos preços do que nesse reinvestimento, é um trade-off que, obviamente, terá custos no futuro, desacelera a nossa curva de melhoria, desacelera a curva de aumento de eficiência, só que, ao mesmo tempo, dá conta de uma outra demanda que os clientes de governo também precisam, que é a restrição financeira que chegou de maneira bem forte. Então, faz parte do processo. Mas, de alguma maneira, esse problema foi conjuntural e voltou a ser, mas, no ano passado, vocês não sentiram tanto? No ano passado, nós não sentimos tanto. Nós não sentimos tanto. Pelo seguinte, Queiroz, tem aquele pessoal de gestão que fala que redução de custo é algo que você faz o tempo todo, é que nem escovar dente. Então, vou te dar um exemplo brutal. Nós conseguimos, esse ano, reduzir em 88% as nossas viagens. É um número extraordinário. Como é que nós conseguimos fazer isso com baixo impacto para nós e os nossos clientes? Nós, mais do que dobramos o número de videoconferências na casa. Como é que nós fizemos isso tão rapidamente? Porque eu já tinha um processo em andamento há mais de dois anos para contratar e fechamos esse contrato no final do ano passado. Então, se eu não tivesse me preparando já há dois anos com o objetivo de redução de custo, a hora que o aperto veio, eu não teria como. Se eu tivesse começado agora, eu teria resultado daqui a dois anos. Então, alguns dos elementos mais importantes, por exemplo, aqueles prêmios que nós ganhamos no ano passado, no ano retrasado, uma coisa que me chamou a atenção é que o nosso patamar de pagamento de impostos era o dobro na média do que outras empresas do mercado. Então, eu vi que eu precisava prestar mais atenção nisso e já tinha contratado uma assessoria nesse sentido, já tínhamos feito vários estudos, conseguimos implementar uma série de coisas esse ano. De novo, se ao ter a crise eu começasse esse processo, eu só ia ter resultado ano que vem. Então, nós tivemos muitos benefícios e por isso até que conseguimos retardar a crise para o final do ano e não nos afetou tanto no meio do ano passado, porque nós constantemente aqui na Dataprev nos preparamos para aumento de eficiência e corte de custo. Corte de custo é algo permanente na empresa. Então, você consegue ter uma série de processos já engatilhados que você consegue dar mais ênfase nos momentos de crise. Por isso que os nossos resultados de economia foram muito bons. Nós negociamos de maneira muito intensa com os fornecedores, parcelando, reduzindo contratos, mesmo depois de licitação, o tempo todo. Então, já tem um acúmulo nesse sentido. Nós temos alguns resultados de licitação muito, muito positivos. E isso faz com que a pressão em cima, até da dívida que eu começo a ter involuntariamente, quando não recebo, menor do que seria se eu tivesse aceitado contratos mais pesados. Então, aqui a gente fala sempre para os fornecedores. A licitação é só o primeiro passo. Para assinar o contrato, nós vamos renegociar tudo de novo. Mas, nesse período, você teve que abrir mão de algum serviço, de alguma atividade que você vinha fazendo corriqueiramente na TAPREV? Meu caro, nós temos aqui uma expectativa de investimento que supera 200 milhões de anos. É óbvio que eu não estou nem próximo disso. Esse ano, acho que nós estamos chegando perto de 70 e, até o fim do ano, eu não sei quanto vai ser. Ele garante 200, mas só entrega uns 70. Não, 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 não. Os nossos investimentos são tudo geração de capital próprio. Então, tem coisas que nós vamos ter que contratar mesmo fazendo dívidas, porque a empresa não tem condições de parar. Você não consegue parar as atividades essenciais que a gente realiza. Então, esse processo, ele continua de qualquer forma. Com certeza, houve um freio importante nos nossos desejos. Por exemplo, nós temos uma planilha de investimentos aprovada de mais de 700 milhões de reais. Mas nunca acreditamos, mesmo que várias dessas coisas são preços cheios, de lista, aquelas coisas todas. Então, separamos... Há uma infinidade. Mas cita alguns dos principais. Tem muito. Nós devemos lançar brevemente um registro de preço para servidores de x86, que vai superar 300 milhões de reais na lista. Então, você tem uma série de projetos que são registros de preço. Por isso que os números são bastante grandes. Nós acreditamos aqui que nós temos mais de 70 serviços que a gente tem contrato permanente. A maior parte deles como registro de preço. Porque eu preciso estar pronto para crescer e evoluir para qualquer lado que os meus clientes demandarem. Então, é por isso que a gente organiza. E tudo isso tem que estar contratado e pronto, porque eu não posso receber uma encomenda do governo e aí sair para fazer o projeto e aí sair para licitar. Isso é uma irresponsabilidade. Eu preciso estar com tudo pronto, tudo estruturado e tudo contratado para a hora que eu receber a encomenda eu consigo entrar em operação em um ou dois meses. E não em seis, em dez, em dois anos. Isso não dá para fazer. O processo nosso tem que... Eu acredito muito na logística, né? Um pouco da... Os militares falam isso, né? Que o amador estuda estratégia. O profissional estuda logística. Você tem que estar com tudo organizado e pronto para executar qualquer processo. Mas, nesse ambiente que você tem agora, quer dizer, de corte orçamentário e que não há a médio prazo, nenhuma perspectiva de que vai mudar, pode até arrefecer um pouco a política fiscal vigente, mas não vai mudar tão cedo. Todo o ajuste... Como é que você está planejando a data prévia a médio prazo, longo prazo? Todo o ajuste... Nós temos um privilégio, Queiroz, que nós trabalhamos na área mais essencial à saída do ajuste. Todo o ajuste passa pela TI. Então, primeiro que eu não acredito muito nesse processo. Há momentos... Eu tenho a impressão que a empresa está atravessando esse pedaço difícil, se tornando mais enxuta, mais eficiente, mais produtiva e absolutamente preparado para o próximo momento. Então, esse vento necessariamente vai virar. Como vai virar? Por onde que vai virar? Isso a gente não sabe. Mas que o vento vai virar? Vai. E, geralmente, a TI é instrumental nessa virada. Porque é onde se economiza recurso, é onde se economiza processo. Então, eu não acredito que a TI... É um instrumento pelo qual você pode fazer um bom ajuste fiscal, mas... Exatamente. Mas, do lado de lá, nunca consegue entender a TI como esse importante instrumento. Existe de você o mesmo ajuste que existe de outras áreas que você... Não é verdade. Primeiro que nós não somos dependentes do Tesouro. São os meus clientes que estão sendo contingenciados. E essa discussão, ela tem alguns elementos de enfrentamento na melhoria da qualidade dos dados, de melhoria de vários bancos de dados. Essa discussão toda das MPs dos benefícios apontam uma série de aprimoramentos, inclusive, dos processos de governo. Isso é TI. Essencialmente, TI. Então, eu não estou aqui diminuindo o tamanho do problema, o tamanho da crise. Mas, e também não estou dizendo que a área de TI pública é uma área onde as empresas são todas eficientes, onde as empresas contratantes e contratadas são eficientes, é onde o governo é eficiente. Há enormes ganhos para a gente poder fazer. Mas, o que eu estou dizendo é que a gente aqui vem fazendo lição de casa há anos e o processo a cada ano vem melhorando. E os tempos de entrega vêm diminuindo, a qualidade dos sistemas vem aumentando. É um processo de melhoria constante. Estamos ainda muito longe do ideal e de onde temos que estar. Mas, essa melhoria constante começa a ser percebida pelos clientes, o que faz com que haja retorno e demandas. Bem ou mal, Queiroz, aqui o cenário para a data breve tem sido nos últimos anos, e eu tenho certeza que vai continuar nos próximos, de muito mais demanda do que a nossa capacidade de fazer. O que é tudo que um presidente de uma empresa quer, né? Ter mais demanda, ter mais clientes demandando, ter mais negócio do que, inclusive, a gente consegue fazer. Eu não tenho problema de ausência de demanda, pelo contrário. E se alguma mensagem lá para o outro lado? Não, porque a situação do outro lado, como se diz, do CERP, é idêntica à minha. Eles também têm muito mais demanda do que conseguem fazer. Veja o histórico de soluções de TI de quem tem relação com algumas das empresas estatais de quem não tem. Por mais que se reclame, por mais que se tenha críticas à CERP e data breve, aqueles órgãos que não estão relacionados ao concepto da data breve, têm dificuldades muito maiores de entregarem resultados e soluções. Historicamente, é absolutamente claro essa relação. Obrigado. Obrigado.